Liam Payne, ex-integrante da renomada Boy Band One Direction, faleceu aos 31 anos após despencar do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, conforme confirmado pela polícia local. O incidente ocorreu na quarta-feira, às 17 horas, horário local. Liam James Payne, compositor e guitarrista, ex-membro da banda One Direction, faleceu hoje após cair do terceiro andar de um hotel em Palermo, informou a polícia de Buenos Aires em um comunicado oficial. Responsável pelo Serviço Médico de Emergência da cidade, relatou ao canal de TV Todo Notícias que Payne caiu em um pátio interno do hotel. Alguns minutos depois, uma equipe de emergência chegou e confirmou a morte deste homem que, mais tarde, soubemos que pertencia a um grupo musical. Ele apresentava ferimentos incompatíveis com a vida devido à sua queda. Não havia nada a ser feito, disse Crescente. As autoridades estão investigando as circunstâncias em torno do falecimento de Payne e uma autópsia será realizada. Em um comunicado, a polícia informou que foi chamada ao hotel após receber denúncias sobre um homem agressivo que poderia estar sob a influência de drogas e álcool. O gerente do hotel declarou ter ouvido um barulho alto na parte de trás do prédio, e ao chegar, a polícia encontrou um homem que havia caído da sacada de seu quarto. Payne estava na Argentina acompanhando seu antigo colega de banda, Mia Ora, que se apresentou na Movistar Arena da cidade em 2 de outubro. O cantor foi visto dançando e cantando com os fãs de Ora durante o show. Centenas de fãs se reuniram em frente ao hotel na noite de quarta-feira, onde a polícia isolou a entrada com fita adesiva. A atmosfera era marcada por uma incredulidade silenciosa, com apoiadores em estado de choque, muitos deles em lágrimas enquanto se confortavam mutuamente. Outros olhavam para o hotel, cujas cortinas estavam todas fechadas. Estou devastada. Estou devastada. Lembro que, quando era criança, sofri muito bullying na escola e as músicas dele me ajudaram. Estou arrasada. Vim assim que soube da notícia. Declarou a fã de 26 anos, Martina Belaustui. Eu o vi no show do Neil algumas semanas atrás. Ele estava cantando, dançando e pulando. Outra fã, Mariana Pinto, de 25 anos, recordou um encontro com o cantor. Eu o conheci quando tinha 12 anos. Ele estava com a família e eu pedi para tirar uma foto. Ele foi muito simpático. Eu era tão tímida que ele tentou conversar comigo, mas eu não conseguia dizer nada. Me arrependo disso. Nascido em Wolverhampton, Inglaterra, em 1993, Paine ingressou no One Direction aos 16 anos, após ser selecionado no reality show britânico The X Factor em 2010, onde a banda foi formada sob a orientação do executivo musical Simon Cowell. Embora não tenham vencido aquela temporada, o One Direction rapidamente se tornou uma das maiores boybands da história, vendendo mais de 70 milhões de discos mundialmente com sucessos como What Makes You Beautiful, Night Changes e Still My Girl. A banda entrou em hiato indefinido em 2016, e Paine lançou sua carreira solo, apresentando seu single de estreia, Strip That Down, com Quavo, no ano seguinte. Outras canções de sucesso incluíram For You, com Rita Ora, e Get Low, com Zed. Em uma entrevista ao Guardian, em 2019, Paine falou sobre sua saúde mental, revelando que estava em terapia há dois anos e que começou a usar álcool e um medicamento para epilepsia como estabilizador de humor para lidar com os altos e baixos erráticos da fama. Eu apenas precisava de um pouco de ajuda para me manter estável. Às vezes era muito instável. Confessou. No ano passado, ele mencionou em uma entrevista que havia completado mais de três meses de sobriedade. Estou sóbrio agora. Mais de 100 dias. Disse a IFL TV. Sinto-me incrível. Muito. Muito bem. E o apoio dos fãs tem sido maravilhoso. Então estou super feliz. Paine se tornou pai em 2017, tendo um filho, Bear Gray Paine, com sua então parceira, a jurada do X-Factor, Cheryl Colley. O casal se separou em 2018, após dois anos juntos. A morte de Liam Paine deixa um vazio na música pop e entre seus admiradores, que lamentam a perda de um artista talentoso e carismático.